Olá turma, tudo bem com vocês? Preparados aí para a nossa revisão? Então, aqui nós vamos revisar todos os capítulos, né? Todos os capítulos do livro 3. E aqui a gente aprendeu sobre um tipo de arte que utiliza diferentes formas, cores, linhas, em representações que não necessariamente são iguais, né? A realidade. Então, vocês viram aqui em outros vídeos, né? Nós falamos sobre arte abstrata. Lembra aí da arte abstrata? Lembra? Isso. O que é, Tia Osana? Essa arte abstrata, né? E aqui nós temos... Então, arte abstrata é uma forma diferente de representação artística que pode ser feita com cores, linhas, formas e borrões, né? Ela não é igual à realidade, né? Então, presta bem atenção. Mas o artista pode escolher e representar a realidade por meio da abstração. Então, observa aí uma arte abstrata, né? Observa bem. A gente olha assim, pode até parecer com alguma coisa. Olha aí no seu livro, na página 254. Parece com algo, mas aí a gente não consegue bem identificar esta obra. Na página 255, nós temos aí uma outra obra, certo? Observa aí esta outra obra na página 255. Ela mostra uma obra de Kentsky, né? Vale-se Kentsky. E aqui vocês vão simplesmente observar que tipo de formas são essas. Será uma forma humana? Uma figura humana? Poucas linhas? Formas geométricas? Cores escuras? Então, que formas representa essa arte aí? Esta obra de arte aí? E aí? Responde aí, tá bom? Fica bem ligadinho que a prova tá ótima. Na página 257, nós falamos sobre a mandala. Vocês lembram da mandala? Observe aí a imagem da mandala também. Estamos apenas fazendo uma breve revisão para que vocês fiquem ligadinhos para a provinha, tá bom? Então, lembra aí da mandala. Isso mesmo. A mandala, nós temos ela aí na página 257 do nosso livro de arte, ok? Na página 260, nós falamos aí sobre danças populares, né? Relembra aí os nossos momentos aqui de estudo, tá certo? Nós falamos aí também sobre a roda, né? Falamos sobre carimbó, sobre vários outros tipos de dança, certo? Então, aqui no carimbó, as pessoas dançam descalças. Geralmente, na areia dá pra elas também bate palmas, marcando o ritmo e dançando em duplas. Aí, presta bem atenção no carimbó também, as mulheres usam saias longas e coloridas, gente. Saias longas e coloridas, flores no cabelo, colares, né? E pulseiras, certo? Então, fica aí ligadinho aí na página 262. Faz uma leiturazinha aí rapidinha, tá bom? Pra ficar esperto na nossa prova. Nós falamos também aqui na página 266 sobre as danças de origem europeia. Danças de origem europeia. O cavalo marinho, a caninha verde e a chimarrita são danças populares de matriz europeia. Faz a leitura aí nessa página também. Página 266. O cavalo marinho, a caninha verde e a chimarrita são danças de matriz europeia, que apresentam uma variedade de danças de nações diferentes, como portuguesa, alemã, inglesa e francesa. Então, essas danças geralmente são realizadas em formato de roda também, né? Nós falamos muito sobre rodas, sobre círculos, sobre formas, né? Fica aí esperto na página 266, falando sobre as danças de origem europeia. Aqui no nosso capítulo 3, nós falamos sobre formas de som. Lembra aí das formas de som? E aqui na página 270, nós vamos falando aqui sobre ondas sonoras. Lembra das ondas sonoras? Então, sabemos que o som, preste bem atenção, realiza a leitura dessa página aí para ficar bem ligadinho, tá bom? Sabemos que o som gera uma onda que pode ser representada por meio de registros visuais, como desenhos e imagens computadorizados. Então, observe cada som, pode ser, pode produzir uma onda, certo? Uma onda com forma diferenciada, tá certo? Então, o som, ele gera uma onda, preste atenção na onda, né? Lembra aí dessa palavrinha, são ondas, ondas sonoras, tá bom? Aqui no capítulo 4, nós vimos aí o espaço cênico. Então, o que é o espaço cênico e o espaço teatral? O espaço cênico é o local destinado à apresentação artística, como peças teatrais. No teatro, ele pode ter vários formatos que interferem na atuação dos atores. Aí na página 278, realiza a leitura aí do espaço cênico, certo? É o local destinado à apresentação artística, como peças teatrais, certo? E já no espaço, o espaço teatral é o edifício, o espaço teatral, preste atenção aí. O espaço teatral é o edifício, é o local, né? Onde o palco está inserido, tá bom? Alguns espaços teatrais são bem grandes e apresentam várias salas de apresentação ou auditórios. Então, fica ligadinho aí no espaço cênico e espaço teatral na página 278. E pra gente finalizar aí a nossa revisão, nós vemos aqui os tipos de palcos, né? Quais são os tipos de palcos, gente? Italiano, Arena e Espaço Múltiplo na página 279 e 280. Dá uma ligazinha aí pra você ficar ligadinho, tá bom? Os tipos de palcos são Italiano, Arena e Espaço Múltiplo. E aí vocês veem cada detalhe desses três palcos, sabe? Desses três tipos de palco, ok? Um beijão, uma boa prova e até mais!